A cidade de Cássia, o santuário de Santa Rita de Cássia, que fica na cidade de Cássia, aqui no sudoeste de Minas, se prepara para receber no próximo dia 4 de agosto a urna contendo as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. As chamadas relíquias de Santa Teresinha são parte do corpo da Santa Francesa, falecida em 1897 e venerada com grande amor pelo povo católico. Em uma grande urna de madeira estão o fêmur e os ossos do pé de Santa Teresinha. Essa urna está em uma peregrinação por todo o Brasil, graças a um pedido da Ordem dos Frades Carmelitas Descalços do Brasil, marcando 150 anos do nascimento de Santa Teresinha e também 100 anos de sua canonização. No dia 4 de agosto haverá missa especial às 3 horas da tarde e, em seguida, momento de veneração dos fiéis. Depois, as relíquias seguem para a cidade de Passos, permanecendo até o dia 6 de agosto. Segundo o padre Dione Pisa, abre aspas, as relíquias não são apenas um pedaço do corpo de alguém que chamamos de santo, mas uma parte, ou seja, quando o fiel está junto às relíquias, ele está presencial e fisicamente junto do santo que venera, fecha aspas. Em um dos seus escritos, Santa Teresinha disse, Por isso, segundo os organizadores, esta será uma oportunidade muito especial para todos os católicos que se fizerem presentes.